O reajuste de 10% no benefício do Bolsa Família começa a valer em junho. Hoje a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, participou do programa Bom Dia Ministro. Esse reajuste de 10% é tanto no benefício, tem gente que não é extremamente pobre, então é pobre, às vezes recebe por filho R$ 32,00, quem recebia R$ 32,00 por filho por jovem vai passar a receber R$ 42,00, então é um reajuste para os benefícios individuais de quem recebe por ser pobre e os extremamente pobres vai ter o seu benefício completado para cada pessoa até R$ 77,00, então vão receber R$ 7,00 por pessoa. Esse dinheiro é gasto dentro do próprio país e isso acaba voltando para a nossa economia, então cada R$ 1,00 que a gente gasta no Bolsa Família está provado que retorna para a economia R$ 1,78,00, por quê? Porque esse dinheiro gira muito rápido, gira mais rápido do que os outros dinheiros. Ele vai para uma pessoa que precisa gastar e que gasta ali na sua própria região.